Estás bom? Obrigado pelo que eu perguntei. Mas a minha dieta paleo está a funcionar. Por acaso estás mais magrinho? Obrigado. Como é que tu estás? Tens visto, conta-me, em primeiro lugar, porque nunca falamos deste reality show, o que é que tu achas do Lavon Top? Muito rapidamente. Para cada panela há a sua tampa. E então por que não ir para a casa do Lavon Top arranjar a sua cara metade? Não. Porquê? Ah, não. Eu ainda sou panela sem tampa. E então deixa-me estar sussurrado. Achas que não ias ter muito jeito para este jogo da sedução? Se fosse para ali era para ir fazer a limpeza, ou para ir cozinhar, ou para ir tomar os banchos da piscina. Não era para ir para o quarto do amor? Ah, não. Só sou para ir jogar as cartas. Não. Ou jogar o Monópolis, ou trivial, ou ver um filme, uma coisa gira. Olha, e o que é que tu estás a achar dos tops? Nomeadamente, vamos começar pelo Top Boy desta semana. Que é o Enzo. Que é o Enzo. Aliás, se calhar vamos rever primeiro o perfil dele. Então bora lá. Para depois tu comentares. Pode ser? Pode. Vamos então ver o perfil do Enzo nesta semana.